Música Você viu aquela confusão básica, 4 jogadores na pequena área Léo Tocantins autorizado, fechou na cobrança, perigosa demais Bola viva ali com o Negueba, Negueba jogou a bola por dentro, esse é o Oyama Fabrício Daniel, Oyama disparou o número 5, já recebeu, Oyama procura alguém O Zeca tá na área, levou pra esquerda, Oyama Jogou em cima do Oyama, deu uma acelerada, toca na bola o Fabrício Rafael Silva, bem marcado, o Tocantins veio pra fazer a falta A jogada é normal, o Tocantins pode invadir a área, tem liberdade, Léo Tocantins O chute saiu fraquinho Teria batido no Bajo, até bateu, mas tava fora de campo né Lucas Mendes pra fazer o cruzamento, jogadores estavam chegando ainda, briga pelo rebote A bola tá com o zagueirão, o Valber ficou no meio do caminho Valber vai arriscar, bola perigosa demais Barba, curtinho com o Bajo Fica com a bola no ataque bem demais ali o Bajo, jogou a bola no Barba Que demorou um pouquinho o Léo Tocantins Barba tentou fazer a devolução, Léo Tocantins pra fora Oyama e Negueaba, bola do Mirassol Já botou no chão, contra dois, contra o Lucas Deve uma falta, o Fabrício Corrugio tentou fazer o lançamento Três contra um, Fabrício no fundo tem o Zeca na área Jogou pra trás, Zeca vai chegar, vem o chute do Oyama Na trave, Zeca, de novo Defendeu o goleiro Giovani Dá tempo pra ajeitar pro pé esquerdo Ele tenta fazer o cruzamento Rayan, ninguém na marcação do Léo Baiano Que vai arriscar, Léo Baiano, Darley A gente viu uma estatística no primeiro tempo Sete passes errados Olha o que faz o Zeca, vai ficar a cara É Giovani, quase que num carrinho fora da área Giovani de novo, virou o melhor zagueiro do time Daniel, o adversário contra dois Também não deu em nada Danielzinho acelerou, boa bola no Barba O Cleo tá correndo, ele segurou Tentou fazer a devolução, deu certo Bajo, defendeu o goleiro Daniel por ali, na dividida Deu certo pro novo horizontino, Danielzinho Boa bola, Bajo, pode ficar do mano a mano pra tentar entrar na área Segura um pouquinho, o Léo tá atrás Darley limpou, pé direito Ele, o Danielzinho, Rodrigo, voltou ao jogo Bola do Minasol que pode pingar, né? Tu Moura fez o levantamento, Zeca! Tchau! 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 Tchau!